Olá galera, aqui é o Tamioka e eu estou aqui para mais um videozão Foda aqui no canal, mais um addon de Demons Lair ou Kimi Xenoyaba Ou que se inspire E hoje esse aqui é um addon que só tem todas as inspirações da água Mas, lembrando, só vai ter as instintes do Tamioka e do Tanjiro Sim, só vai ter essas instintes porque são os únicos que são os pilar da água, tá ligado? Vamos mostrar logo esse addon, mas em oração, e bora logo pro vídeo Trapinha Eu vou vir aqui, lembra que é MCP, eu estou usando o tesouro do Java Trapinha, estou usando o tesouro do Java, então espero que vocês entendam aí, beleza? Bom, cara, vamos começar aqui a pegar os Nishiris, né, cara? Lembra que dá para você craftar isso aqui no survival Nishiri do Tanjiro, né, mano? Mano, Nishiri do Tanjiro Nishirin negra, mano Olha como ela fica na mão, caralho, que foda Olha, eu gostei da hora, como você bate isso aí em tipo um pouquinho de águas Logo eu percebi, eu vou baixar um pouquinho de volume aqui Um pouco, ah não Espera aí, eu vou baixar aqui o volume Pronto, eu baixei um pouquinho de volume, já não sei O editor vai estar bugado aí, ó, eu vi tudo pra agora que o editor está bugado E, mano, não adianta baixar o volume Então Nishirin no Tamioka, mano, acho que eu gostei mais do Nishirin no Tamioka, mano Papo reto, gostei mais do Nishirin no Tamioka Olha como ela fica, mano, em mim, cara, fala tudo, mano Se eu tivesse opção 360, acho que eu ficaria foda com ela Vamos ver como ela fica dropada, mano Vou dropar ela aqui Olha como ela fica dropada Vamos ver o Tanjiro aqui também Caralho, olha como ele fica do... 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 Porra Dropado, mano Caralho, que zica, mano Mano, eu prefiro assim mesmo, porque acho que já dá pra ver grande, mano Ih, só um hit na galinha já é, só um hit Acabou, filho, só um hit Gente, olha isso, acabou Acabou Bom, bora pra mais um aqui, mano Deixa eu dar aqui um... colear Zique, parada, caramba Bom, mano, bora, vou pegar aqui uns itens, cara Mano, vou pegar aqui, cara, as inspirações, cara Aqui é o momento que eu estava esperando, né Quer ligar de vocês Estava esperando isso Pá, pá Mano, bora por as inspirações Bem aqui Na costa Posso usar as inspirações É fácil demais, tem todas as inspirações Pega aqui as mexerinhas Peguei aqui as mexerinhas Ótimo, ok, tudo Beleza E bom, cara Posso usar a inspiração, só tem que pegar A inspiração qualquer Equipar na segunda mão Equipar na segunda mão Agora, só segurar o dedo Seguro o dedo do celular, se a gente estiver no emulador Só clicar no botão direito Olha isso Olha o que ela faz, é um movimento, né, cara Usando aquele cheirinho do Tamiyoku Que, se quiser, é Fica muito foda essa Adam, mano Pra mim pode chamar de mod, né Do Tanjiro Calma, parece que o do Tanjiro fica melhor, mano Não sei, do Tanjiro acho que fica um pouquinho mais rápido Olha isso, vamos ver se é Só do Tanjiro mesmo Só do Tanjiro que fica mais rápido Deixa eu ver É, só do Tanjiro Fica mais rápido que ele sabe melhor que o do Tanjiro Vamos pro próximo aqui, que é Essa daqui, ó É o Nagi Lembrando, se você usar a Nichiri no Tanjiro Contra o Nagi Fazer o escudo Porque o Tanjiro não sabe o Nagi Que é a décima primeira forma Solta o Tanjiro Olha isso Tá aqui Cara, tá travando porque sai umas partículizinhas Pra você destravar isso Solta Se você tiver um celular, solta o dedo Solta o dedo E galera, faz aquele movimento Zica Que o Tanjiro faz no Nagi Caralho Que zica, mano Lá mais uma aqui, cara Que é do Do Tornado, né, mano Do Tornado Que é foda Ó, mandou o Tornado Eu acho que Eu usei Eu usei Mas eu sei o que é, hein Olha isso, mano Olha isso Que foda, mano Mano, tá meio que Acho que ele sabe Todas as respirações Da Saado, mano Acho que ele sabe fazer Todas as respirações Da Saado, mano Não acho Acho que ele sabe sim Tem equipe de Adão Então, ó Olha isso, mano Olha isso Que é, mano Que isso daqui Fica foda, mano Olha isso Caralho Que foda O do Esse daqui, mano Ó Sai uma partícula Sai uma aguinha Na katana Viado, ó Você correndo Peraí, que foda, mano Ah Que tempo Ó Tu tem tempo pra correr Ó Deixa eu ver aqui Na E o móvel O móvel de preferência Aqui, ovelhinha Cara, esse vilão Cara Agora vamos ver Do Tamioco Eu também Já tá melhor É só um hit Só um hit Acabou Sem história Nenhuma Cara, é só um hit Caralho Bom, trapinha Bora aqui Pra mais um Que é Esse daqui Cara Eu não sei se eu já testei Esse Ó, esse aqui eu não testei Não Cara, ó Deu um dano Deu um dano No No Coisa aqui, ó Tem um dano Olha aí, mano Caralho Vamos ver se o Tamioco O Tamioco O Tamioco Fazer isso daqui Sabe daí, ó Ele sabe Bom, bora aqui Mais uma, né Cara, que É Uma alemã Que eu tudo cheguei Porque o criador Ó Cara, nunca Teceu essa daqui Papai, tu nunca Teceu Vamos ver Caralho Que foda Caralho Gostei Dessa daqui Gostei Caralho Que zica Que foda 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 Gostei do Adam Bom, cara Bora fazer Uma aqui Mano Ó O melhor É por último Tá ligado O melhor É por último Vamos ver se o Tamiro Sabe Isso daqui Ah, isso daqui Eu vi É lá Que ele usou No filme Isso daqui Ele usou No filme Isso aí O Tamioco Sabe É Todas as inspirações Né, mano Tá ligado Ó Esse daqui Eu não sei Qual que é Ó Ah Pera Eu não vou ver Essa inspiração Aqui Bora ver Ó Deve ter um tempo Cara De correr Vamos ver Ó É Eu vi Essa inspiração Eu não animo Mas eu não sei Qual que é o nome Dela Eu não sei o nome De nenhuma Né Não Eu sei o nome Sim De uma Que Minabugiri Sinseirute Que o Caralho Aqui ó Essa daqui É a inspiração Ali Que foda Mano Cara Isso também Eu quero saber Eu também Eu quero saber De tudo Né, mano Isso também Eu quero ter Pra ninguém Mano Ter pra ninguém Não Ter pra ninguém Bom, cara Tem essa daqui Também Que eu não sei Ele faz Um corte Normal Mesmo Não vou Faz o corte Normal Peraí Eu vou chegar Perto do mob Mano Eu gostei Muito Assado Que o mais Gostei Tipo Fica Fica Mais Tipo Mal Realista Tá ligado Fica Mal Realista Olha isso Então a gente sabe Esse movimento Agora o melhor Por último Que é o Seiserute Quem já viu o episódio 19 Sabe que é o Esse Seiserute Que o Tanji Mano A melhor luta Foi no episódio 19 Não tem como Mano Não tem como A melhor luta Foi no episódio 19 Não tem como Cara Bom Olha Olha essa Olha Olha essa coisa Aqui Mano Ó Mano Olha isso Quem viu direito Ó Vou um pouquinho Vou testar nesse creeper Aqui ó Na Katana do Tanjiro Ainda Bora testar com a Katana do Tanjiro Olha Saiu um dragão Mano E o dragão é hit kill Fazer Sabia O dragão é hit kill Mano Mano Carai Que foda Essa nada Mano Na moral Ó Nossa Ó Matei o cara Ainda Bora testar agora Aqui Em primeira pessoa Caralho Vai matar os dois Quer ver Ah Mas eu só um Cara Queria matar os dois Mano Tá ligado Queria matar os dois Seis Ser Outro Caralho Que difícil Também eu que também Sabe Que é uma Cara Como é que eu sei De essaada Mano Olha isso Eu vou subir O alto Vou subir Lá em além Mano Pera aí Vou subir Lá em além Pera aí Já Pera aí Vou subir Lá em além Agora segura o dedo Lá não consegui Mano Não é uma pena Olha Caralho Mano Isso aqui é raro Sabia que Isso aqui é muito raro De encontrar Mas Era raro Né mano Era que eu matei Né Enderman Bora ver o Enderman Mano Quero ver tanto o Enderman Caralho Eu tinha que ir Até no Enderman Caralho Eu tenho uma pérola Do Enderman Claro né mano Tá ligado Bora tentar agora Bora ver Eita Vamos ver se vai chegar Ó Já tava valendo Já deixa o like Se inscreve E ativa o sininho Ó Vai cair Caiu Caiu E bom Se vocês não conseguiram Volta o vídeo E tendo novamente E mano Zico para um caramba É salado Baixa aí Tá na descrição O download Vou deixar o download Né cara Tá ligado Deixar o download Que Muito foda Né cara Tá ligado Muito foda Tchau 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 Tchau